Fala aí meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo para o canal. Antes de falar sobre esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que tenha assistido meus vídeos aí, deixe seu like, se inscreve no canal, dá uma forcinha aqui para o Marcos, tá bom? Eu vou ficar muito feliz e eu já agradeço muito a você que já é inscrito aqui. Muito obrigado por você fazer parte dessa turminha minha aqui da minha família, tá bom? Hoje o vídeo de hoje vai ser muito legal e eu tenho certeza que vocês vão adorar. E aí meus amores, então a música que eu tenho para falar, hoje eu vou falar só de uma e se vocês quiserem que eu volte com o vídeo falando sobre músicas, eu não sei cantar muito bem essa música não, ela é em inglês, é a música assim... Agora você veja como foi inspirada essa música, olha que doideira gente, vocês vão pirar agora, assista aí... Amassado bolo, tem algo ali no meio, lave bem esse bolo, lave mais de cinco vezes.